Ninguém define, ninguém pode explicar Pra conhecer você vai ter que provar Quem não acredita só lamenta Descobre vida quem experimenta Se fosse flor seria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse gota já me bastaria Mas é um mar e eu quero mergulhar Na graça Na graça Não importa o que eu faça Não importa o que eu diga Seu amor por mim não falha Sua graça é maior que a vida Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Pela graça Ninguém define, ninguém pode explicar Pra conhecer você vai ter que provar Quem não acredita só lamenta Descobre vida quem experimenta Se fosse flor seria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse flor já me bastaria Mas é um mar e eu quero mergulhar Na graça Na graça Na graça Não importa o que eu faça Não importa o que eu diga Seu amor por mim não falha Sua graça Sua graça é maior que a vida Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Pela graça Pela graça Pela graça Pela graça Eu jamais fui merecedor Mas pela graça 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 Pela graça